O primeiro tem ao seu lado o selo Achaque, atenção! Lá vão eles, largada para o terceiro páreo do programa. O número 1, Joy Gear, vai sacando o cabeça, lá por fora o 7 Red Fuegos. Aí sacando o meio corpo de vantagem, o número 4, Elianto, aparece em segundo, o meia dúzia de sonário em terceiro. Entraram pela grande curva, ficou mal ali por dentro, Elianto. O número 7, Red Fuegos, tem meio corpo, quase um corpo inteiro, avança lá por fora o meia dúzia de sonário. O número 4, Elianto, sobrou para terceiro. O número 1, Joy Gear, aparece em quarto. Lá por fora, Happy End, vai no quinto posto, sendo atacada pelo 2C Lachacque. E o número 7, Red Fuegos, tirou um corpo, um de luz de vantagem, dicionário, Elianto, meia dúzia e quatro, lutam pela segunda colocação. Final da grande curva, aproximam-se da reta, contornam a curva de chegada, entram pela reta final, é a hora da verdade. O Red Fuegos, número 7, na manta, vai ponteando. O Elianto agora avança por fora, o aprendiz passou o chicote para a canhota. Ele vem tentar a primeira, a 300 do espelho, ponteia o Red Fuegos. Número 7, Ando tem meio, corpo de vantagem, o Elianto arranca por fora, vem tentar a primeira colocação com o Joy Gear, avançando aqui por fora com boa ação. A 300 do espelho, em frente às tribunas especiais, abriu-se um leque, vários competidores brigando pela primeira colocação. Joy Gear vai sacando cabeça e Cielo Achaque voando baixo. Joy Gear tem vantagem, avança Cielo Achaque e cruzam a faixa final. E aí Tchau!